Olá, eu sou o Ender Silva e eu tenho um recado para todas as pessoas que gostam de trabalhar como afiliados. Você que gosta de trabalhar de afiliados em produtos de qualidades, pois eu quero convidar você a visitar a plataforma Hotmart, Monetiz e Eduz. Eu tenho lá conteúdos de qualidades para que você possa trabalhar e ganhar dinheiro. Eu tenho o produto Pregar com Eficiência na Hotmart e tenho o Clamor do Sangue também na Hotmart. Na Monetiz eu tenho o Clamor do Sangue, na Eduz eu tenho o Clamor do Sangue também. Eu tenho o Clamor do Sangue nas três plataformas e tenho um curso de videoaulas na Hotmart. Então, para você que quer ganhar dinheiro, para você que quer começar a ganhar dinheiro pela internet, que quer começar algo do zero, então anuncia os meus conteúdos lá, pega os links e anuncia, se cadastra nas três plataformas e você vendendo os produtos, você vai ganhar dinheiro. Para quem nunca trabalhou de afiliado e gostaria de ganhar dinheiro pela internet, estou te mostrando, te falando as plataformas aonde você pode se cadastrar e lá dentro tem milhares de conteúdo aonde você pode vender pela internet e ganhar uma ótima comissão em dinheiro vivo. É isso mesmo. Você às vezes está procurando aí trabalho físico, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, às vezes perde tempo no Facebook, fica perdendo tempo em tantas redes sociais que não te dão e não te leva a lugar algum, pois aqui está a oportunidade para você, meu amigo. Eu estou te ensinando o caminho das pedras, a Hotmart, a Monetiz e a Eduz. Lá dentro tem milhares de conteúdo aonde você pode vender e você vai ganhar dinheiro. E lá dentro tem o meu curso, Pregar com Eficiência, e nas três plataformas eu tenho o Clamor do Sangue. É esse que você está vendo aqui. Essas capas que você está vendo são os cursos que eu ofereço e o meu livro que eu vendo nestas plataformas. Você se cadastrando na plataforma, você vendendo, automaticamente a plataforma paga para você vender os nossos produtos. Para que ficar procurando trabalho? Para que perder tempo dentro da internet se você pode usar a mesma ao seu benefício, ganhar dinheiro. Há muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro sem sair de casa, simplesmente trabalhando como afiliados, vendendo produtos de produtores. Não perca mais seu tempo. Eu faço esse convite para você. Entra, se cadastra nas plataformas e saia do Facebook. Comece a ganhar dinheiro de verdade. Começa a usar a internet para um fim verdadeiro, para um fim bacana, que é para você mesmo. Deixa de usar a internet para propagar fotos, dar curtidas em fotos, que ninguém vai te pagar por isso. Entra nas plataformas, se cadastra e seja um afiliado de algum dos nossos produtos e você vai ganhar dinheiro. Aí sim você vai poder divulgar links, divulgar fotografias e ganhando dinheiro. O que você está esperando, meu amigo e minha amiga? Corra agora, não perca tempo. Já se cadastra. Se cadastra e procura o clamor do sangue. Se cadastra e procura agora mesmo o pregar com eficiência. E eu te garanto, você vai ganhar dinheiro. Um abraço para você e bons negócios.